Salve, salve, galera! Eu sou o Voto BC. Eu sou a Dani. Eu sou o Bruno. E nós juntos formamos a equipe Caçadora de Nerevich. É o seguinte, Barracone hoje. Barracone, dá pra chegar! Família, todo mundo sabe que eu e o Bruno fizemos uma viagem, nós somos os que mais trabalham, né? Ah, eu não, né? Você trabalha mais não com nós lá, né? É, você foi bem escondido de mim. Ninguém sabia. Seguinte, o Bruno, na verdade, eu era o líder na época, agora eu acho que ele pode falar melhor que eu. É, que naquela época a gente pegou o Resolvido da Casa do Clônio pra resolver problemas antigos que o Renato tinha com o Clônio. Porque o Renato, quem lembra daquela toda série da boneca, boneca amaldiçoada e tal, tinha várias coisas que tinha como pendência e a gente foi lá pra Curitiba pra resolver isso. Verdade. Certo? A gente chegou em Curitiba, tinha Macumba, aí o Clônio levou a gente em lenda. Sala do Demônio. Sala do Demônio, isso e aquilo. O Clônio, Dani, a receptividade dele com a gente foi 100%. Ah, tá. Então... Pessoal, tem algo rolando no Brasil. O que que tá acontecendo? Tem pessoas que estão conseguindo prever acontecimentos do futuro. Como você sabe? Porque elas têm superpoderes. Como assim? Esse superpoderes é chamado de pinoa mesmo. Pinoa mesmo? É. Ah, hum... Agora mesmo em São Paulo, mais uma pessoa desenvolveu pinoa mesmo. Como você sabe disso? É, é, é. Eu mesmo previ, porque afinal, eu também tenho pinoa mesmo. Eu também quero. Você quer? Então eu vou te mostrar. E eu estou usando o binomismo pra me obter muito lucro e muito din-din. Me ensina. Eu vou te ensinar. E sabe como estou usando isso? Na melhor plataforma, na binomo. E eu estou usando o binomismo pra me obter muito lucro. Mas como? É claro que na plataforma de negociação na binomo, meu parceiro. É demais. Mas calma. Eu mesmo não posso ficar falando muito sobre o binomismo. Por isso estou deixando aqui nos comentários um link secreto. Clica no link e descubra tudo. Você também será capaz de despertar o binomismo. Vamos negociar aqui agora. Eu vou mostrar. Não, não, não. Pera que eu também vou mostrar que eu também tenho binomismo. E me dá o seu like que eu vou mostrar pra vocês como é negociar aqui na binomia. E ó, aqui você faz uma previsão onde o preço irá. Se for pra cima ou pra baixo, galera. E assim você ganha uma ringa extra se sua previsão estiver correta, galera. É desse jeito. Galera, é o seguinte. Eu já previ que você também vai adquirir o binomismo. Ué, mas como que você preveu? Afinal, eu também sou um binomista. A maneira mais fácil é você pesquisar sobre o binomismo no Google. E seguinte, pra tornar suas negociações na binomo muito mais agradável, é só você usar o nosso código que você vai ganhar 100% do seu depósito. E seguinte, com o binomismo você pode aumentar o seu depósito em 150%. Então corra por o Google e boa sorte. E lembrando que a binomo é recomendada para pessoas maiores de 18 anos. Se você não tem chame-ajuda do seu papai e da sua mamãe, e seguinte, a binomo também tem riscos de perca de capital. Então, cuidado. E aqui em Londrina, a recepção da verdade vai ser 1000%. Vai ficar no quarto da Dani, lá no Elite. Vai ficar no seu quarto lá. Não, tem medo. Vai uma macumba lá, mas pô. É, é isso, né? Mas enfim, galera, ele tá chegando. Na verdade, ele já chegou. Só que seguinte, o que ele veio fazer em Londrina? Então, eu liguei para aqui. Olha só o seu com ela. Ele deu o tênis da Nike para a gente, galera. Olha assim, hein? Safado. Agora você vai vir aqui participar do vídeo. Coisa boa. Coisa boa. Rê? Ah, é sim. Achou o relógio? A gente chegou, eu não achei. Não achou? Eu vou procurar para procurar. Seguinte, quando ele veio aqui, ele trouxe uma coisa que eu despachei, né? E ele trouxe de volta a mala. É. A gente deu um spoilerzinho. Mas ele trouxe não só isso, ele trouxe mais coisas também. Ah, não. Tá? Então a gente vai ver tudo o que ele trouxe. Galera, fica ligado. Olha, é o seguinte. Se eu não dar conta dessas coisas, vai me preparar com isso aí. Você escutou, né? É bruto. Vamos ver o recepcional? Vamos, vamos, vamos. Galera. Vamos agora na frente. Por quê? Ah. Por que vocês têm medo do clone? É, eu não tô bom. A Dani caga de medo do clone, mano. Você tem. É o seguinte, galera. Fica esperto no canal, que essa semana vai ser só 20 pontos. Nossa, é a sermão, né? Só vai ter lenda, parça. Só linda. Vem. Bom, vem ar comigo. Olha quem chegou. Hello, filho. Estamos aqui comprometendo perante os caçadores de Neda Elite. Oi, tudo bem? Primeira dama do clone, né? Ó, é o seguinte, clone. Estou falando aqui para o meu pessoal que você veio. É, eu sou líder. Então, só repetir. Ah, tá. Estou falando aqui para o meu pessoal que você veio com más notícias. Quais são as más notícias, cara? Aquela mala lá, mano. Aquela mala do capiroto lá? Aquela mala do capiroto. Está no seu carro? Está no meu carro. O que mais? Você trouxe mais alguma coisa? Duas coisas lá dentro. Mais coisas? É, mas aí eu não posso falar agora porque... É surpresa. O clone é tão carregado que estava um ano sem chover em Londrina e ele chegou, começou a chover. Chegou, choviu, é. É verdade. Estava um som, um calor aqui na jubusa. Só foi se chegar. Não, eu vou pegar. Não aguenta água de calor. Você mudou o clima da cidade, mano. Você vê que ele me chama de bruxo, de capeta. Chama. Mas é um bruxo bom. Tipo assim, tem nada a ver com a parada. Começa a chover, sou eu, tá ligado? Não, a coisa caiu ali. Não, sou eu. Não importa. É, porque tipo... Mas eu vou negar que eu pensei a mesma coisa. Que podia estar salvo e você... Que podia ser o clone. Ó, só que enfim, clone. Oi? Enfim, você trouxe a mala, só que tem aquela famosa chance de a gente não aceitar de volta, né? É claro, você sabe que a gente pode... É, não queria que dê. Não, né? Por que você trouxe a mala de volta? É, porque você trouxe um colar. E o capeta aqui? Ah, mano, não combinou com a minha casa lá, velho. A decoração? Você viu a minha nova casa do capeta, né? Eu vi, eu vi. Não coube lá. Você começou a escutar uns barulhos de motosserra, alguma coisinha ou não? Não, ainda não. Ah, então, que bom, então, que bom. Acho que o Renato tem alguma coisa pra te dizer. E o clone é um covarde. O clone, ele é um covarde. É o magro que tá precisando comer mais espinafre. Olha só, eu vou falando pra você agora. O clone que trouxe essa chuva que tá ali fora. Você vai rimar? Rima, rima. Vocês pagam mais para os funcionários para você ter que escutar isso? É, bem mais, um camaro. Olha só quem tá reclamando. Olha só, olha só quem tá reclamando. Quando eu levei palombina, o seu chifre ele tava adubando. Olha só, eu tô entendendo essa louca mistura. Ela tem um chifre maior, maior do que da criatura. Me dá um chifre maior. Ah, ah, ah. Chifreta, 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 chifreta. O clone chifreu, chifreira. É bem, rada. Chifreta, chifreta, chifreta. Chifreta. Eu viajo com 400KM pra estar ouvindo isso aí. Mano, é... É o mínimo que ele poderia te oferecer, viado. É o seu está guardado. Caraca, é só homenagem. Foi! Mano, ele só apimentou o seu relacionamento. Enfim, ó, seguinte, vamos levar você lá pra casa do Caçador de Lendelite. Chegando lá, a gente quer ver se a mala... Ô, você gosta da Xuxa, mano? Você quer uma música, é isso? Você quer uma música? Você gosta da Xuxa? Eu vou falar da sua última vinda aqui, você quer? Você gosta do fofão? Ô! Não, tô zoando, só pra ele, só pra ele. Ali tá chovendo no lago bem na beira. Tá chovendo ali no lago bem na beira. Aquela vez que a gente foi, foi no bar do Pera. Não fui nada não. Eu nem sei o que é isso, o que é isso? Vê lá, você sabe o que é isso? Pera, 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 pera. Você vai acabar com... Vai fazer uma cumbo pra você e você vai... O que é seu, tá aguardando. Quando eu for pra Curitiba... Quando eu for pra Curitiba... Vou mandar um seteque em cima pra você. Velho, ele vai devolver a boneca. Para, 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 para. O clone é um cara muito massa. Ele é um cara muito massa. Ele é honesto e não traz sua namorada. Olha só, oh clone, não se confunda. Tá pagando o Renato pra calar a boca. Senão vai fazer uma macumba. Obrigado pela esmola. Tchau, 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 tchau. Você toma cuidado com a Xuxa, tá? Ele falou isso. Olha, mano, me desculpa, cara. Você me faz dirigir 400km... Não, cara, eu não... Não, cara. Eu nem tenho ela dentro do teu lado. Eu e sua irmã, ele é uma chumbada. É, mano. Ele não sabe o que fala. Ele é assim mesmo. Ele é meio... Ele é meio sereleto. Agora eu estou disposto. Ele tá tirando o dele, só que ele tava junto. Não, eu não tava. Ah, não tava. Ali era outra pessoa. Você achou, cão? É. O Boto tava bem calmo, né? Ô, Boto, você é fechado comigo, né? Eu sou fechado. É, só que você lembra que... O Clone, você lembra quando o Boto foi lá? Ele era o líder. Só que agora você veio pra cá, o líder é eu. Ah, é? Agora eu sou o líder. Mas eu jamais ia deixar você lá em casa, dormir no quarto dos demônios. São as coisas. Eu preferi... Dei a opção pra você, lembra? Mas eu... Mano, coisas boas irão acontecer na sua vida aqui no Londrina. O Boto vai ficar tranquilo. O Clone agora lá no Elite vai ficar lá com nós. Eu vou disponibilizar o meu quarto pra você. E você olha e vê se você... Mas assim, eu vou disponibilizar a coberta pra você. Isso eu não tenho. É. Você que pensa aqui. Ah, então... E papel higiênico, hein? É novo ainda. Ah, a Dante tá por fora. Você, ó... Enfim, enfim. Vamos lá pro Elite? Vamos lá pro Elite. Você tá de carro aí? Tô de carro. Vamos lá ver seu carro. Não, eu tô andando de Curitiba. Uou. É, então, você queria entrar pro Elite, né? Não, não. A gente ia fazer um teste, né? É só pra deixar... Ah, tá. Porque ela já passou. Ela não tava provada. Ah, entendi. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fazer o seu testezinho. Vem. Vem, que você tá lascada. Estamos indo, então, em direção à casa dos caçadores de Nen Elite. Galera, vocês viram o clone veio com mais notícias. Ele tem a mala pra entregar pra gente. Dani, o que você acha sobre isso? Mano, eu tô com medo. Eu também. Porque ele aceita qualquer coisa na casa dele. Ih, macu. Por que ele tá querendo devolver? Ih, rapaz. Como assim aceita qualquer coisa? Ele aceitou o boto naquela dia, né? Enfim, galera. Vai acompanhando o canal do Caçador de Nen Elite, que vai ter muito vídeo da hora essa semana. A gente vai em lenda com clone. A gente vai levar o clone nas nossas melhores lendas. Nas melhores lendas do Renato. Aqui. Fechou? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. É, né? Falou aí. Bye. 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 Obrigado.